É como diz, me recordar é viver, procuro não esquecer, o meu tempo de carreira. Da minha mente não sai nem o carro de boi, e a boiana que foi, a joia deste mineiro. Da minha mente não sai nem o carro de boi, e a boiana que foi, a joia deste mineiro. O meu carro já riscou muitas estradas, já cantou pra minha mata, em noite de lua cheia. Foi o meu carro, recantando uma tardinha, me uniu com a caboclinha, mais bonita da ardeira. Foi o meu carro, recantando uma tardinha, me uniu com a caboclinha, mais bonita da ardeira. Mais um comércio, estendeu de sul ao norte, motorizou o transporte, e de fato foi feliz. E os carreiros, os caboclos decididos, foram todos esquecidos, no secrão deste país. E os carreiros, os caboclos decididos, foram todos esquecidos, no secrão deste país. Assim meu carro, recantava noite e dia, não foi mais na preguesia, nunca mais saiu daqui. Hoje o tenor, nas estradas do sertão, adormece no garpão, que pra ele eu construí. Hoje o tenor, nas estradas do sertão, adormece no garpão, que pra ele eu construí. Hoje o tenor, nas estradas do sertão, adormece no garpão, que pra ele eu construí.